Fala galera, tudo bom? Aqui quem você fala é o Gabriel Fulginho e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o Lero Lero. Lero Lero, hoje acordou cedo, são exatamente 6h31 da manhã e eu contava para vocês o que aconteceu. Ontem eu parei no Lever 79 e larguei o Xara FK, eu tinha alguns cartões ainda de 3x e aí eu larguei ele FK porque eu também queria pegar patinho e olha que legal, nós conseguimos 135 patinhos. E o que a gente pode fazer de melhor essa semana para deixar o Lero Lero mais forte? Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui, vamos aqui na Claire, em busca do pato maluco. E o que acontece? Tem algumas coisas bem legais aqui, tá? O problema é o seguinte, o que seria mais gratificante assim que traria um status melhor para o Lero Lero, seria essa aqui ó, 15 pérolas da sabedoria superior por 100 patos. Então a gente vai estar pegando, ó, pegamos 15 pérolas, vamos abrir aqui o nosso Tenets, sempre abra o Tenets duas vezes só para não bugar, tá? Vamos aqui ó, temos 15 aqui agora, vamos usar todos, ó, 30k aqui e vamos começar a clicar, tá? Deixa eu abrir o dedo de Deus, que aí fica mais fácil. Vamos lá agora. E a gente acaba ficando um pouco mais forte, tá? Deixa eu só fazer outra coisa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, equipar a nossa perfeita aqui, bonitinha. Vamos botar aqui para o lado, ó, nós estamos com 26k. E de acordo com o que eu for upando aqui, vocês vão vendo a evolução do personagem, ó. A gente já está com 140k de HP. Cara, isso é muito bom, muito bom mesmo. Significa que tudo que a gente está fazendo até esse momento está dando certo. Ó, fechamos a primeira. Gastamos 8 mil e pouco. E você vê que é todos os status que vão aumentando, todos os status que vão melhorando. Não é só os ataques, as defesas e o HP. Vão aumentando tudo, ó. E vocês estão vendo? Está aumentando esquiva, está aumentando crítico, está aumentando acerto. E vamos lá, vamos pano. Vamos lá. Vamos pano. Essa aqui, pronto. Então, olha só, nós pegamos duas linhas de tenant, tá ok? Dois sistemas de tenant. Pegamos 28k, 151k de HP, 12 barra 13k de defesa. Além que a gente pegou, no caso, 22% de acerto, 29% de esquiva e 26% de crítico, ok? Tirando que a gente também ganhou aqui, ó, 156% de dano crítico, ó. Aqui todos os atributos que nós ganhamos, ok? Então, a gente pode seguir nessa linha, tá? Larga FK, pega os patinhos, entendeu? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para informar para vocês. Mas eu acho que não. O que acontece agora? Nós vamos pegar a nossa espada do dragão aqui e a gente vai começar a refazer a paisagem. Eu vou começar gravando um pouco aqui da paisagem, mas para... Deixa eu guardar algumas coisas aqui que eu não... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é comum. Esse aqui é excelente. Vamos guardar esse aqui. Esse aqui a gente descarta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa para guardar aqui. Isso aqui a gente guarda. Guarda, guarda, junta. Esse aqui eu vou usar um pouco... Vou esperar para juntar um pouco mais. Esse aqui a gente guarda. Esse aqui a gente usa. É importante. O que eu fiz? Eu comprei 250 cartões de FK, tá? Mas para a gente ficar... Como a gente vai ficar... Acabar ficando bastante FK nesse evento, para a gente ter bastante dias aqui, tá? Vocês estão me perguntando como fazer cupom. É muito fácil. Vocês ficam online e vêm aqui nesse sistema que é online. E aqui vocês podem pegar uma quantidade de cupons diariamente. E isso acaba te ajudando muito nesse evento, por exemplo, de FKFK. Para vocês virem aqui, ó. Loja de cupons. Aqui, ó. Página 3, cartão de FK. Isso ajuda muito mesmo, tá? Vamos usar aqui o que nós pegamos. Vamos botar isso aqui para lá. Esse aqui a gente guarda. Ó, a gente pegou um pouco de fragmento de título aqui. E o que acontece? Eu aconselho vocês juntarem pelo menos 500, assim, para usar tudo de uma vez. Porque usar assim de pouquinho em pouquinho, eu acho que não é tão vantajoso. Tá? Então, aconselho que vocês acumulem pelo menos uns 500. Aí vocês usam tudo de uma vez só. Aqui. Isso aqui a gente joga para cá. Ó, temos mais uma quantidade de cristal do dragão aqui. A gente precisa botar essa aqui mais 11. Então, melhor acumular também mais um pouco, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui a gente guarda. Temos mais alguns pacotes de nível aqui. Vamos abrir. Esses pacotes de nível para quem está começando, ele é útil por quê? Porque ele dá areia do tempo. E às vezes você está testando uma build diferente ou pano uma build diferente. E acaba, vamos dizer, errando um ponto ou outro. Então, para isso não acontecer e vocês poderem, caso isso aconteça, para vocês terem que consertar, aqui, ó, deixem separadas algumas areias do tempo, ok? Deixa eu juntar isso aqui. Vamos botar isso aqui para lá para a gente poder juntar mais. Isso aqui a gente não pode guardar no cofre, tem que ficar aqui mesmo. O resto deixa aqui mesmo que em algum momento a gente acaba usando, ok? Então, olha só. Agora tem um fator importante nisso tudo aqui. O que vocês vão fazer? Quando vocês entrarem na paisagem, verifica se o congelar está ligado, tá? Aqui, ó. Vê se a arma está equipada, se está tudo direitinho, pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar na lunar. Vou só explicar, não vou fazer a lunar toda, porque senão são 30 minutos de lunar. E eu não tenho tanta coisa assim para explicar para vocês. O que eu aconselho vocês a fazer? Assim que vocês entrarem, vocês matem esses aqui da frente, tá? Ó, matou. Isso. E aqui vem aqui, mata. O que acontece? Se você ver modificar muitos bichos te atacando, vocês vão acabar morrendo. Ih, me deram. Vocês vão acabar morrendo. Então, limpem um pouco antes de ligar o FK, tá? Ó, limpou. A gente para aqui, ó. Eu gosto de parar sempre embaixo da luzinha aqui. Liga o FK. Bota raio 3. Eu sempre boto tudo aqui, tá? E aqui a gente desmarca o ângulo caído, porque a gente não consegue matar o ângulo caído. Tá ok? Bom, feito isso, tudo direitinho, tudo serelepto, ping-pong. Tudo serelepto, ping-pong. Deixa eu só dar uma organizada aqui, porque isso aqui está feião. Aqui. Nossa patch. Isso aqui a gente bota para cá. Aqui e aqui. Tá ok? E desta forma aqui, a gente finaliza esse vídeo, tá? A gente está aqui com um ataque considerável. Lógico que a gente está com a espada do dragão. E tem que aproveitar essa espada do dragão para a gente fazer essas quatro paisagens. Para a gente pegar um level, assim, bom, tá ligado? Um level bom. Não vou falar um level excepcional, porque seria mentira. Então, para a gente pegar esse level bom. Deixa eu fazer assim. Deixa eu usar um pouco de orb de mana. Vou usar tudo, na verdade. A gente está sem a orb de mana e a gente precisa, para a gente poder usar a cor aqui dentro. Pelo menos, até a gente ficar um pouquinho mais forte. Ok? Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando que a gente está com uma meta de 400 inscritos. Assim que a gente chegar a 400 inscritos, será um sorteio de 1000D. Ok? 1000D. Chegando a 1000D, na junção do S1, do Asa de Cristal 2, terá um sorteio de 1000D. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. E aí, eu vou fazer um sorteio de 1000D. E aí, eu vou fazer um sorteio de 1000D.